Vamos lá? Mais uma aula. Vou mostrar para você aqui. Olha esse cabelo. Talvez você não está acostumado a fazer esse tipo de corte. Vou mostrar para você como cortar esse tipo de cabelo. É muito fácil, só que você precisa seguir as técnicas certas para você conseguir chegar no corte ideal. Dá uma olhada no formato do rosto dela. Como é seu nome? Roseli. Roseli. Roseli cortava o cabelo antes comigo, não é Roseli? Então vamos lá fazer um corte bem legal para combinar com o formato do seu rosto. Eu vou mostrar o formato do rosto dela. Tem aqui várias plaquetes. Vou tirar aqui, viu Roseli? Deixa eu pôr aqui para você. Olha, eu achei que é o oval, mas não é porque é longo. Passou da linha da testa. Então o rosto dela é redondo. Olha só. A mesma proporção que tem na parte superior tem nas laterais. O rosto do rosto é redondo. Para eu fazer um corte, para combinar com esse formato, eu preciso trabalhar uma linha ao contrário. Consegue perceber que o cabelo dela está todo redondo? É na parte superior e na parte inferior? Quando o cliente tem o rosto redondo e faz o corte redondo, dá a impressão de um rosto mais redondo ainda. Então nós vamos trabalhar uma linha inclinada, tirar um pouco nas laterais com a máquina, tirando sempre a ponta da máquina para fora. E na parte superior eu vou tirar na tesoura. E vou mostrar para você como seguir a mecha guia trabalhando nesse corte. Porque não é fácil segurar e conseguir ver a mecha guia. Então precisa ter uma precisão muito grande assim para você conseguir direcionar a mecha e cortar seguindo a mecha guia. E eu vou mostrar para você aí. Eu vou colocar a capa. Posso cortar desse jeito que eu te falei. Ela deixou o cabelo nas minhas mãos aqui. Eu acredito que vai ficar mais bonita. E o cabelo também vai ficar mais bonito. E vou mostrar todas as técnicas aí como fazer esse corte. Aqui no acabamento, que é o pezinho, eu vou trabalhar uma linha inclinada. Na parte de trás eu vou trabalhar uma linha inclinada. Para eu conseguir dar harmonia. Porque uma linha reta ou uma linha inclinada equilibra a linha arredondada. Vou usar essa máquina. Vou começar com o pente 3. Depois se precisar, eu trabalho com o pente 2. No pezinho aqui na nuca. Vou direcionar a máquina. Puxando a ponta do pente para fora. Sempre trabalhando em movimento C. Eu jogo a ponta do pente para fora. Então, a parte inferior vai ficar mais baixa. E a parte superior mais alta. Sabe por que eu falei que é bom você aprender a cortar cabelo masculino e o cabelo feminino? Porque esse cabelo, eu uso as mesmas técnicas que eu vou fazer em cabelo masculino e eu uso nesse cabelo que é feminino. Então, quando a gente trabalha dessa forma e você aprendendo a cortar cabelo longo e cabelo curto, você vai conseguir fazer qualquer tipo de cabelo, independente se é cabelo masculino ou cabelo feminino. Vou fazer aqui nas laterais. Usa a mesma técnica. Direcionando a ponta do pente para fora. Agora o lado direito. Essa máquina faz um pouco de barulho, mas eu gosto muito dela. Ela tem uma lâmina muito precisa. Agora eu vou usar o pente 2, só na nuca. Vou trocar a alavanca baixa. Vou passar na nuca. Agora o lado direito, o mesmo procedimento. Pronto, já fiz o trabalho na máquina. E agora eu vou mostrar de perto cortando todo na tesoura. Olha, trabalhei o primeiro ponto na nuca, segundo ponto lado esquerdo da lateral, terceiro ponto lado direito. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Só que antes de começar a parte superior, eu já vou tirar esse excesso de cabelo que fica aqui no pezinho da nuca e nas laterais. Vou tirando, limpando. E depois eu finalizo. Eu preciso trabalhar um corte curto. Só que expressando uma linha mais feminina. Eu não posso trabalhar um corte com um pezinho quadrado igual ao corte masculino. Então eu vou trabalhando essas linhas para dar harmonia para o formato do rosto dela. Aqui eu vou fazer uma linha mais inclinada. Olha, estou limpando aqui a frontal. Aqui eu vou fazer uma linha inclinada. Olha, trabalhando uma linha mais inclinada. aqui atrás também. Vamos ver. Isso, agora ficou melhor. Vou usar a maquininha. Vou usar a maquininha. Aqui eu vou trabalhar uma linha inclinada. Essa linha para dar harmonia porque ela tem linhas arredondadas no formato do rosto. Então eu vou trabalhar uma linha mais inclinada. Depois eu vou até passar a gilete aqui para ficar o pezinho mais acabado. A parte de trás, eu vou fazer uma linha mais inclinada também. Olha, vou trabalhar uma linha assim, não é uma linha arredondada, mas inclinada. Desse lado também, o mesmo procedimento. Vou colocar no pente assim, para tirar esses fiozinhos que está passando. Olha a diferença aí. Nem acabei. Só está no começo, mas já mudou um pouco. Agora vai ser a dificuldade de quase todos, barbeiros e cabeleireiros, que é fazer esse tipo de corte aqui na tesoura. Eu não posso pegar a tesoura e ficar fazendo isso aqui, porque o cabelo vai ficar bonito, só que na hora que ela for lavar ou depois, quando ela chegar em casa, ela vai passar o pente e vai ficar todo cheio de ponta. Ela não vai conseguir fazer o penteado que eu consigo fazer aqui, cortando só com a ponta da tesoura assim, modelando. Eu vou molhar esse cabelo e vou direcionar em 90 graus e vou cortar todo na tesoura, só que o Zana mexe a guia do primeiro corte, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso molhar esse cabelo. Agora é o segredo. Vamos lá. Vou mostrar para você, começo e meio e fim. O começo já foi, que eu trabalhei o primeiro ponto, a nuca, segundo ponto lado esquerdo, terceiro ponto lado direito. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto. Para eu conseguir um corte preciso, eu vou direcionar essas mechas em 90 graus. aqui ó, vou fazer a mecha guia e todas as mechas eu vou seguir usando essa mecha guia. Ó, vou direcionar, minha mecha guia está aqui e aqui eu vou cortando. ó, sempre direcionando em 90 graus. Olha que legal. Precisa pegar a mecha com muita segurança. Segurei forte na mecha, soltei, peguei mais uma mecha. ó, vou puxar, direcionei em 90 graus. Aqui tá a mecha guia. Aí eu vou cortando. Sempre os dedos tem que estar na horizontal, não posso curvar os dedos agora nesse ponto 4. Olha só. Isso aí, cheguei aqui no ponto, nesse ponto, parei. Vou pentear esse cabelo todo para trás. Agora o ponto 5. Vou curvar um pouco os dedos pegando a mecha guia do meio, que é o ponto 4. eu vou cortando, ó. Eu vou trabalhando a mecha seguindo a ondulação da cabeça. Agora vai ser o ponto 6. O sexto ponto. Lado esquerdo da frontal. Direcionei em 90 graus. Fiz uma curva nos dedos, ó. Seguindo a ondulação da cabeça. E aqui eu vou cortando. É isso aí. Chega aqui no topo, eu paro. Vou pentear todo para trás. Agora eu vou trabalhar o sétimo ponto. Direcionando em 90 graus. A posição dos meus dedos precisa estar na vertical. Para eu fazer essa conexão da parte inferior com a superior. É na direção aqui da aresta. Vou tirar muito pouco, não posso tirar muito aqui, ó. Porque eu preciso dessa linha inclinada aqui, ó. Na parte inferior. Conectando com a parte superior. Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que eu vou começar de trás para frente. Mais ou menos nessa direção, ó. Aqui é o ponto 8. Vou tirar só as pontinhas. Para eu não arredondar esse corte. Preciso trabalhar uma linha inclinada. Isso aí, ó. O oitavo ponto. Agora é o nono ponto. O nono ponto é mais ou menos essa direção aqui, ó. Vou fazer a conexão da parte superior com a parte inferior. Eu preciso fazer essa curva, ó. Para eu não achatar a cabeça dela aqui, ó. Aqui eu preciso ter harmonia. E para eu dar harmonia, olha a posição dos meus dedos. Vamos lá. Continuação. Desse lado também. Faço o mesmo procedimento. Na parte inferior eu vou tirar só as pontinhas. Olha só. Ó, esse tipo de cabelo precisa tomar muito cuidado. Porque quando a gente corta ele todo assim, ó. Agora eu posso cortar assim porque eu já fiz a base. Eu trabalhei a forma. Sobra algumas pontinhas. Eu posso cortar assim, ó. Só que no começo você precisa segurar com os dedos. Para você conseguir um corte mais preciso. Se eu cortar ele todo assim, como eu estou cortando agora. O que vai acontecer? Quando ela chegar na casa dela, que ela for lavar. Está tudo cheio de ponta. Está tudo torto o corte. Então eu trabalhei segurando os dedos. Agora sim eu posso tirar as pontinhas com a ponta da tesoura. Viu que legal? Estou conseguindo modelar. Tirando só as pontinhas que passou. Que está passando. Olha só. Viu? Desse lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Tirando essas pontinhas. Não tem segredo cortar cabelo. O segredo é quando você não sabe cortar, procura um técnico que pode te ensinar e você crescer mais na profissão. Com certeza eu posso te ajudar. Olha o barulho. Olha como já mudou. Vou ver aqui o formato do rosto dela. Olha como já mudou. Vou mostrar aqui. Olha a diferença. Viu que legal? Tá gostando? Tá entendendo o corte? Não é um corte fácil de fazer. Só que se você analisar a proporção do formato do rosto dela e você trabalhar uma linha precisa, você vai fazer tranquilo esse corte. Só que precisa ter paciência e entender que você precisa direcionar as mechas. Não pode só ficar assim tirando as pontas que você nunca vai chegar no ponto que precisa. É isso aí, eu vou usar a 1,5, que é aquele pente especial, para eu finalizar o corte. deixar mais acabado. Eu tirei na parte superior, então vou deixar essa linha mais inclinada aqui nas laterais. Só vou trabalhar aqui perto da orelha, fazendo uma linha mais inclinada. Lembra que eu falei que essa máquina faz barulho, mas ela é muito boa? Então se você tiver uma que não faz barulho, você pode usar, mas eu gosto muito dessa máquina. Olha, o corte dela é muito preciso. Olha, desse lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Encerrar a sua epidemia. Leve-en a sua banha, você está ficando orendor aos dois três dias? Em brincadeira? Espero que você tenha um tempo vazio. Então voi ver mais agora! viu que legal? agora eu vou usar a tesoura vou tirar essas pontinhas que estão passando ó Quase pronto, agora eu só vou fazer o acabamento, que é finalizar o pezinho aqui na nuca e aqui nas laterais e já tá legal. É isso aí, garota! É isso aí.